E amanhã será entregue a nova Praia Central de Balneário Camboriú. Após um ano de obras, o espaço deve atrair ainda mais visitantes. Quase um ano da assinatura do projeto até a sua finalização e a mudança do cenário da Praia Central de Balneário Camboriú. A mega obra de reestruturação da Orla foi planejada e executada no tempo previsto e sempre monitorada para minimizar o impacto ambiental. Foi um tempo de muita, muita, muita resiliência. Desde a parte de licenciamento, a todas as etapas que nós ultrapassamos para essa obra poder sair do papel e hoje ela está servindo a população e as pessoas que nos visitam. De fato, nos dá toda a sensação de vitória, de conquista e de orgulho de Balneário Camboriú e de todo esse processo. A expectativa da Secretaria Municipal de Turismo é que a nova praia passe a ser o ponto mais frequentado na temporada 2021-2022. Em alguns trechos, a faixa de areia aumentou de 25 metros para 70, algo notado pelo Gersione, que está sempre por aqui. Mudou bastante, né? Porque agora tem espaço para a gente andar, para o turista também. Então ficou muito bom. Ficou outra praia. Com a entrega da praia, a cidade passa a ter o terceiro metro quadrado mais caro do país. A Prefeitura de Balneário Camboriú já percebe o aquecimento no setor imobiliário e também no hoteleiro. A área, inclusive, já se movimentou para receber quem resolver passar as festas de fim de ano pelo litoral norte catarinense. A rede hoteleira de Balneário Camboriú tem 25 mil leitos e este é considerado o momento de retomada do turista que volta a visitar a região e também dos empregos que são gerados nesta época do ano. A perspectiva de ocupação beirando os 100%, diria para você que nós chegaremos nos 100%, é muito positiva, porque o alargamento ele trouxe uma perspectiva nova para toda a nossa região.